Estou muito feliz de ter você comigo nessa jornada da gestação de Maria. E Maria nos convida a gestarmos também o seu Filho Jesus com a novena dos nove meses com Maria. A novena que começa na anunciação e se estende até o nascimento de Jesus. Iniciemos juntos essa experiência em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E peçamos que o Santo Espírito de Deus possa iluminar as nossas vidas e que a gente se abra a essa maravilha de recebermos Jesus em nossa existência. No princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Nele havia a vida e a vida era a luz dos homens. Doze de dezembro, ano zero. Tivemos um dia bem difícil. Enfrentamos uma região muito seca, quase sem vegetação. O sol mais uma vez nos castigou muito. As dores em minha coluna aumentaram muito. Tentei disfarçar para poupar José, mas ele percebeu. E sugeriu que novamente parássemos para descansar o resto do dia. Minha preocupação é que essas paradas façam a viagem se prolongar. Mas eu sei que não posso abusar. A melhor coisa a fazer é não forçar e caminhar no ritmo que as nossas forças aguentam. Respeitar nosso ritmo é saber prolongar a nossa vida. Eu convido você, neste momento, a rezar comigo a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus designios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Peça neste momento, no silêncio do teu coração, a graça que você tanto precisa. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um dia da nossa novena, acompanhando a gestação de Nossa Senhora. Eu convido você a rezar comigo neste momento, um Pai Nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Que por intercessão de Nossa Senhora grávida Desça sobre você e toda a sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém E amanhã eu espero você novamente Para juntos continuarmos a nossa novena